Em Governador Valadares, representantes da AMES, Associação Mineira de Supermercados, e empresários ligados aos segmentos se reuniram para debater o futuro desse tipo de varejo. Desde o ano de 2006, o evento não era realizado na cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. O evento reúne supermercadistas, empresários e profissionais do setor varejista de várias regiões mineiras. O SEVAR, Super Encontro Varejista, promovido pela Associação Mineira de Supermercados, volta a Governador Valadares depois de 17 anos. E nós temos a felicidade, nós temos aqui empresários da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Aço. Então, assim, é uma forma da gente poder reunir, debater as nossas dificuldades e falar um pouco também do mercado, do que está se esperando pela frente. Então, assim, é uma forma de atualizar. Para o representante da AMES, o evento debate, o cenário econômico que o setor está vivendo. Debater o momento que nós estamos vivendo, discutir as facilidades e dificuldades, o novo consumidor, o custo que a gente tem, toda a questão de tributação, no momento em que todo o Brasil começa a falar efetivamente sobre reforma tributária. É um momento que traz a todos os empresários e profissionais do setor a oportunidade de debater isso, de avaliar o seu negócio, de perceber essa concorrência extremamente acentuada e acirrada que a gente tem no segmento. E essa oportunidade de fornecedores e supermercadistas se encontrando no evento, o grande beneficiado é o consumidor. E aqui é o superencontro varejista, onde a AMES, junto com o SEBRAE, junto com a Prefeitura, também com outros órgãos, associação comercial, vem fortalecer quem fornece esse setor, mas sempre pensando no consumidor final, que é para melhorar para todos que consomem. Além de palestras, debates e troca de experiências, o SEVAR também traz uma feira de exposição. Ou seja, os empresários da região têm a oportunidade de mostrar os produtos. E claro, com isso, alavancar os negócios. A Laiane trabalha com a Carajé, uma tradição na família dela que já dura quase meio século de história. Ela considera que o evento proporciona reconhecimento. Estar aqui na SEVAR é muito importante para mim, né? Eu vim expor o meu produto, que é o Carajé, o kit congelado, que eu tive a ideia que o Carajé é muito gostoso para ficar só aqui em Valadares. Então é mesmo para expandir, para estar em outros lugares, né? Em minis supermercados, mercearias, quem sabe em grandes supermercados. Então é essa oportunidade que eu estou tendo, além de fazer a degustação do meu produto para quem não conhece, né? Os valadarenses têm até esta quinta-feira para conhecer o resultado do trabalho dos produtores da região. Por fim, além de realizar dois dias de qualificação e muito conhecimento, paralelamente, é feita uma campanha para arrecadar alimentos, que serão destinados a uma instituição da cidade. Viva o progresso, né?